Então pessoal, eu estava aqui fazendo uma gravação aqui, na verdade eu estava treinando apenas aqui um pouquinho com o aplicativo Open Camera, que é um aplicativo profissional para gravação de vídeo com o celular esse aplicativo permite que você possa desbloquear várias funções inativas do seu celular Android que tem muita função aqui que dá para utilizar através desse aplicativo como por exemplo estabilização, uma estabilização digital, você pode bloquear os brancos o que mais amor? A questão do ISO, controlar a iluminação ISO também é um aplicativo bem interessante de se utilizar pessoal e eu vou estar aqui mostrando para vocês como ficou o resultado dessa gravação também eu estava gravando com o Moto G8 Plus da minha mulher e gravando com o meu Moto G8 Power que inclusive eu estou aqui dentro do aplicativo CapCut e estou editando esse vídeo pessoal e eu vou estar editando aqui e mostrar para vocês o resultado dessa imagem também e também eu vou fazer um tratamento de imagem também para ficar bem bonitinho né amor botar uma musiquinha faz um tempo que eu não gravo vídeos isso aqui é uma forma de eu treinar também manter em forma, digamos assim né amor eu sempre que eu tenho pessoal e esse aqui que eu utilizo aqui é o meu setup na hora de editar eu uso esse small reel aqui ó esse acessório que está segurando o meu celular aqui eu uso esse acessório junto com o tripé esse tripé aqui ó vou mostrar para vocês eu uso esse tripé aqui ó geralmente eu uso eu encaixo aqui ó no small reel do P10 que dá para encaixar também mas ultimamente eu estou usando outro tripé mas é assim que eu faço pessoal eu também uso um mouse com fio que eu inclusive comprei um mouse sem fio junto com um teclado foi um kit que vai chegar mês que vem eu inclusive vou fazer vídeo pessoal desses acessórios e vou mostrar aqui para vocês também tá e como eu falo use o que vocês tem que com o tempo vai conseguir coisas melhores assim como eu também tá beleza pessoal e para gravar também esse vídeo eu utilizo um tripé é um tripé que eu encontrei em alguma loja nem sei qual é o nome desse modelo aqui mas é um tripé bem simples também foi R$70 e também eu uso esse microfone aqui ó o Boya BY-MM1 e para gravar às vezes eu uso o meu Moto G8 Power ou Moto G8 Plus também que é um celular muito bom também da Motorola e é bem interessante de usar pessoal e é o que eu falo para muita gente pessoal uso o que vocês tem que com o tempo vocês vão conseguir coisas melhores assim como eu também vou eu não tenho condição de investir em uma câmera e nem em um notebook eu uso o que eu tenho pessoal esse é o meu setup entendeu iluminação eu não tenho eu estava usando aqui ó eu estava usando a ring light mas ela deu pau ela deu pau ela decidiu me trair e decidi gravar assim mesmo minha mulher e eu criamos um grupo para a gente poder mandar arquivos e a partir desse grupo a gente vai mandar arquivos de vídeo de foto para poder editar só que a gente manda de uma forma diferente porque o que poucas pessoas fazem é assim é da seguinte maneira a gente manda em formato de documento acho que pouca gente sabe sobre isso não é amor pouca gente sabe que conserva mais a qualidade sim mantém mais a qualidade então é só no whatsapp aqui ó vai nesse ícone aqui e vai aparecer aqui ó documento daí é só escolher o documento que você quer é o vídeo documento que faz a foto e eu mando para o grupo aqui dessa forma já mandei os três vídeos que eu gravei nesse celular aqui e daí já vou baixar para encontrar o arquivo aqui ó eu vou aqui ó em armazenamento interno vou em whatsapp vou em mídia aqui ó e vai estar aqui ó whatsapp documentos e daqui ó eu vou mover esses arquivos lá para a memória interna do meu celular armazenamento interno vai mover para cá beleza aí eu vou lá no aplicativo cap cut e daqui eu consigo encontrar os arquivos ó já vai aparecer em primeiro aqui ó tá aqui os arquivos é dessa forma que eu faço pessoal para editar os vídeos aliás para mandar os arquivos e manter a qualidade dos arquivos pessoal é dessa forma assim entendeu eu vou começar a editar agora eu vou selecionar aqui ó os arquivos aqui vou adicionar aqui ó e eu edito através do cap cut tá pessoal sempre dessa forma aqui sempre através do cap cut vou dar um play aqui tá baixinho aqui o volume mas tá sem volume hoje em dia não tem desculpa para vocês criarem seus conteúdos porque o celular o seu celular esse aqui é um up to 8 power um android permite que você possa gravar seus vídeos editar seus vídeos através deles pessoal e o cap cut é um aplicativo profissional para celular eu sempre gravei vídeo e a gente tem nesse celular aqui pessoal e vídeo para empresas ainda eu fiz dinheiro com esse celular quando eu comprei esse celular eu disse eu vou aprender a editar vídeo e fazer dinheiro com ele pessoal e eu fiz isso e aconteceu aconteceu e amor eu não estou gravando com o microfone vai ser assim mesmo vai ser assim mesmo esquecido pois é